E chegou a hora do Muro das Lamentações dos Parqueiros, está no ar mais uma edição do nosso SAC Rap Fan e vai ter reclamação, vai ter confusão. É a hora do mês que eu mais gosto porque eu consigo desabafar com vocês, reclamar mesmo e a gente vai ter vários temas hoje falando sobre B&M, polêmica do Beto Carreiro, Speed 64 no Hopi Hari, enfim. Vamos lá reclamar com a gente. Para você que está chegando agora no canal, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson e esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Então já se inscreve aqui no nosso canal, se não eu vou reclamar de você que assiste no Se Inscreve, que não dá o like, que não dá uma força para a gente. É tão facinho, só clica aí e se inscreve. Se você quer ir de paraquedas aqui no nosso quadro, no SAC Rap Fan, venha com bom humor, entenda que esse quadro é com muito bom humor. A gente pega as reclamações nas nossas redes sociais, que a gente vê interessante aí pelos parques, algumas informações legais, elogios também e discorre tudo aqui nesse vídeo. Exatamente. E até dúvidas ou casos que a gente possa ajudar. Então vamos lá para o primeiro comentário. Então uma postagem sobre a Hyperia, que é a nova montanha-russa do Thorpe Park, que lá na Inglaterra ela vai ser uma recordista. Ela vai ser a mais alta e a mais rápida do Reino Unido. Aí comentaram assim, ó, sério que vão inaugurar em menos de um ano de construção, que era essa agilidade e dinheiro no Brasil. Então, gente, na verdade, montanha-russa, elas sobem realmente muito rápido. O Thorpe Park anunciou a Hyperia em outubro do ano passado e ela já está praticamente abrindo agora aí nesse mês de maio. Mas isso não é só aqui, aliás, isso não é só fora do Brasil que acontece, né, Fai? Aconteceu aqui no Brasil também. Inclusive a gente viu uma postagem aí esses dias, no Instagram é Morias Beto Carreiro, é do meu amigo, gente, esqueci o... Olha só, já vou fazer um papato aqui, ó. Já vou reclamar pelo Guilherme, pelo amor de Deus. É Morias Beto Carreiro. E lá estava mostrando, melhor, ele fez uma postagem falando sobre o tempo de construção da Fire Reap lá do Beto Carreiro e que foi de cerca de 90 dias de montagem. Claro que a gente está falando da montagem ali dos aços, né, da estrutura da montanha-russa. A terraplanagem, todo o entorno ali da tração já estava pronto já há algum tempo. Exatamente. Até gaguejando, fiquei nervoso. E nós vamos matar. Para a planagem, a fundação demora um pouco mais. Geralmente isso é preparado antes dos trilhos chegarem, porque tem também um tempo de cura, que geralmente é 28, 30 dias, mais ou menos, até o concreto estar ali pronto para receber os trilhos. Mas só para vocês verem que aqui no Brasil também rola agilidade. O problema é que a gente não tem dinheiro para montanha-russa nova. Esse é o problema. É, é um investimento muito, muito alto, como a gente já comentou aqui algumas vezes no canal. E tem montanha-russas assim, gente, são construídas em 90 dias, 6 meses, 7, 8, 9, 10... Depende. Depende do porte da atração mesmo, né? E aproveitando aí o gancho do Beto Carreira, a gente sempre tem falado aqui no nosso canal sobre as mudanças que estão acontecendo lá no parque. Na verdade, quase toda semana eles fazem uma rapa lá, obra que não acaba nunca mais. E as últimas mudanças que tiveram foi que eles mudaram aquele carrossel veneziano que ficava na praça de alimentação, praticamente desde quando ele chegou lá no parque e colocaram ele lá na Vila Germani. Que aí isso rendeu muita confusão. Vários comentários das pessoas achando que essa atração estaria o relento, como esse comentário aqui, ó. Cheguei. Ó, comentário assim, sério que vão inaugurar em menos... Ah não, errei. Errou! Esse não é o outro. Tá aí pra baixo. Calma, perdi tudo. Aqui. É um clássico raro no mundo em ótimo estado. Vai pra chuva e sol, vão acabar com ele. É desse jeito que funciona? Não é, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de carrossel, seja veneziano ou não, pelo mundo em céu aberto. Isso que eu quero dizer, no tempo, com chuva, sol, neve, entendeu? Então assim, não é um problema, gente, desde que o parque saiba fazer a sua atração ser bem conservada, faz a sua manutenção, manutenção anual, semestral, blá 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 blá, ele vai ficar lindo e belo, gente. E o Beto Carreiro, se é um parque que sabe cuidar das coisas, a gente sabe que é o Beto Carreiro. Olha só como o parque tá lindo lá há anos. E lembrando que o Beto Carreiro também fica no litoral, às vezes as pessoas esquecem disso, ele tá quase colado da praia. Quando você vai no alto da Big Tower, você consegue ver o mar, inclusive, então tem muita maresia. Como é o caso que vai acontecer com o carrossel, e o carrossel também, lembrando aqui, que ele é feito do mesmo material das outras atrações, gente, é aço, às vezes é fibra de vidro, então tudo isso sendo cuidado direito, vai durar por muitos e muitos anos, décadas, enfim. É um equipamento que foi feito pra dentro ou pra fora, tanto faz, não tem essa não, por ser um carrossel ele vai ser estragado, então esse comentário não vale. E pra vocês verem que o Beto Carreiro nessas últimas semanas tá engajando demais, o segundo tópico aqui, na verdade, terceiro, é também sobre o Beto. Saindo da Vila Germânica, gente, lá no Castelo das Nações, muita gente pergunta pra nós o que é aquele trem que fica no segundo andar do Castelo das Nações, em cima das catracas de entrada do parque, e aquele trilho que passa ali pelo estacionamento e vai pela frente do castelo. O que é, Fai? Muita gente não sabe, e uma pessoa mandou pra gente justamente isso, ó. O que vocês sabem sobre aquele trem que fica no Castelo das Nações, no segundo andar, que tem trilhos pela frente do estacionamento? Gente, seria exatamente uma ferrovia que sairia de dentro do castelo mesmo. Na verdade, teve um monotrilho muito antigamente instalado lá? Sim, muito, que da gente ia ficar ali mesmo. É, também seria nessa mesma estação aí, só que enfim, sendo monotrilho, sendo o trem, ele sairia de dentro do castelo, iria pra um segundo parque do Beto Carreiro, um projeto aí que quase saiu do papel, teve até uma comunicação meio que divulgada também, inclusive até você andou em um dos caminhões desse novo parque, né? Sim, era o Aventura Selvagem, que era um parque aí mais voltado pra essa parte de aventura, essa parte africana, mais animal. Mais safári, né? Isso, esse trem sairia dali e levava pra esse segundo parque. Os caminhões que eu cheguei a andar, na verdade, quando foi na pré-inauguração da Fire Reap, um evento do CDMR, na época Clube Brasileiro de Montanhas-Ustras, o parque foi pegar a gente na rodoviária com esse caminhão. Então, ele inclusive puxava o looping do Xtreme Show, na época, que fazia aquelas manobras de carro, ele que puxava o looping pro centro da arena. Então, assim, tudo isso existiu, esse trem tá lá até hoje, esse trem funciona, o parque, inclusive, faz manutenção nele, faz ele andar um pouquinho, mas ele nunca foi utilizado pra nada, no sentido de passageiros ou de levar alguém pra algum lugar, mas, então, quase que existiu pra funcionar aí pros visitantes, e foi construído ali mesmo do Beto Carrero. E o legal também é que a estrutura lá dentro do castelo tá praticamente toda pronta, a gente tem até as escadarias pra você subir ali na estação, eu acho que seria fantástico, né? Se você sair de trem, dentro de um castelo, enfim, que pena que não saiu do papel. Uma pena, mas é isso, gente. Então, se vocês verem esse trem no segundo andar, era pra isso. Agora, o que eles vão fazer com isso no futuro? Não sei, porque já tá há anos, isso desde 2008, 2009, mais ou menos. Paradão lá, né? E, tá lá, é, eles ligam só pra não perder o trem, né? Mas falar que usa, não usa. Que testereza! Bom, e ainda falando sobre o Beto Carrero, agora o último tópico que a gente vai abordar aqui, se vocês não se lembram, no mês passado, o Beto Carrero inaugurou o novo show no Ritmo de Trolls, é um show muito legal que a gente já assistiu, inclusive, tá aqui no canal o vídeo pra vocês conferirem, como é, no link na descrição ou nos comentários. É um show que tem fogos de artifício, então tem queima de fogos, e, obviamente, como o Beto Carrero tem o zoológico, acaba gerando essa polêmica sobre o barulho que esses fogos teriam, como diz esse comentário aqui, esse tipo de atração está cada dia mais antiético, ainda mais agora que resolveram fazer show com barulho de fogos. Então, gente, na verdade, os fogos utilizados nesse show, eles são silenciosos, né? Exatamente, gente. E, claro, o Beto Carrero ali, por ter um zoológico, enfim, ele tem todas as análises ambientais, acredito eu, tudo em dia, tem a parceria ali com o Ibama, enfim, que fiscaliza, e todo o barulho que gera ali no parque não chega até o zoológico, gente, porque tem uma mata gigantesca pra ir até lá, inclusive o barulho dos fogos, que são fogos silenciosos, no caso, né? Então, só fica o barulho do palco mesmo ali, que é isolado pra chegar até o zoológico, que tá bem distante dali. Exatamente. Então, assim, quanto a isso, quem comenta, na verdade, pode ficar sossegado. Inclusive, teve outro comentário aqui, ó, de um outro usuário que foi seguidor da gente, vi pessoalmente o show no início desse mês, e posso garantir que os fogos não têm som. Ele só tem um estalo, na verdade, mas é bem reduzido, não chega a ser aquela explosão bem forte, tanto que você escuta mais o barulho da música do show do que dos fogos em si. Então, isso é uma coisa que o Beto aí já se preocupou, e tem outra coisa. Conforme a gente vem mostrando aqui no canal, no zoo hoje em dia, gente, só tem girafa, elefante, Flamingo e os suricatos. De resto, já saiu tudo. Já já a gente aposta que o zoológico, na verdade, vai deixar de existir no Beto Carreira, já tá muito claro isso, porque tá tudo saindo, e tão fechando toda aquela área. É, eu acho que é uma possibilidade mesmo, porque as movimentações estão bem estranhas por lá, como a gente tem falado aqui também nos vídeos do canal. E a gente sabe que não tem coisa mais irritante do que chegar num parque, ou entrar no site pra comprar seu ingresso e o sistema não funcionar, ou ter um site que não funciona direito, você não consegue entender nada, não é verdade? Isso é muito chato, todo mundo quer hoje em dia poupar o tempo, né? Você chegar o mais rápido possível no parque, é pra aproveitar o dia com seus amigos, com o namorado, com a sua família. E o grupo Limber Software tem várias soluções aí pra deixar os parques cada vez mais tecnológicos, pra que o visitante consiga aproveitar da melhor forma possível. Exatamente, tudo com muita facilidade, tanto pra quem usa os visitantes ou pra quem gerencia isso, que são as pessoas que trabalham nesses parques. E o grupo Limber tem diversas soluções de e-commerce, autoatendimento, entre outras. E aqui no Brasil já são vários parques e atrativos turísticos que contam com serviços da Limber, como o Aqua Rio, Cristo Redentor, Parque Nacional do Iguaçu, Ibro Alpoera e muito mais. O grupo investe tecnologia e inovação há anos, por exemplo, com o Limber Turismo, um sistema pra parques e atrações, conhecido como o mais robusto do mercado nacional de diversão. Além disso, a Limber tem soluções específicas também pro agronegócio, varejo, restaurantes e muito mais. E o melhor, se você tem uma empresa, gerencia um negócio e quer testar o software da Limber aí no seu empreendimento, é fácil, acessa o link que tá aqui na descrição do vídeo ou nos comentários e solicita uma demonstração que a Limber vai fazer aí o processo pra você conseguir experimentar todos os softwares e soluções que a Limber possui. E continuando aqui o nosso saque, a gente recebeu uma reclamação bastante interessante sobre os novos parques temáticos que estão surgindo e diz assim, ó, é tendência no Rio Grande do Sul construírem qualquer coisa turística e chamar de parque temático. Pergunta sincera, porque lá em Gramado e Canela, alguns lugares anunciavam ser parques temáticos e eram só atrações turísticas, sem nenhuma atração mecânica de parque mesmo. e gente, é a mais pura verdade mesmo, porque o conceito de parque temático aí são parques que envolvem atrações e que tem uma temática ali trabalhada dentro do parque, né, quando não tem um tema, por exemplo, sei lá, a Lua, por exemplo, Star Wars, e são temas que a gente vê aí por vários parques pelo mundo, como Beto Carreiro, a Disney, a Universal, né. É, então, esse é um ponto muito curioso, e isso eu tenho que concordar totalmente com essa pessoa, é uma crítica que, inclusive, a gente já fez várias vezes aqui. Claro, por exemplo, Gramado e Canela é muito conhecido por seus parques, entre aspas, e isso é verdade, na verdade, são mais atrações, porque parque, gente, quando você engloba várias atrações em um lugar só, e lá, na verdade, quando você vai em um lugar, é uma atração, por exemplo, lá, você vai no Museu da NASA, é um museu da NASA, ele não é um parque temático da NASA, porque você não tem nenhum simulador ali dentro, na verdade, para você conseguir fazer essa interação. antes que reclamem com você. Calma, 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 eu vou dar outro exemplo, é melhor. Não fui no Museu da NASA, não fui na atração da NASA, só estou dando um exemplo aqui, tá, entre outras atrações... Agora você está dando o exemplo de um parque temático, não um parque da NASA mesmo. Vocês entenderam, só estou dando um exemplo. Como tem várias coisas por lá, que é realmente assim, se chamam de parque, e não é, gente, parque temático, por exemplo, no mundo tem um parque temático, que eu não esqueci o nome agora, que é aquele só de shows, é Pudu e Fus, se eu não estou enganado, que está super... É, tem na França, na Espanha, ele não tem basicamente atração mecânica, só que ele é um parque temático, por quê? Ele oferece diversos tipos de show dentro de áreas temáticas que contam a história, então não precisa ter atração mecânica para ser um parque temático, só que você tem que ter diversas atrações em um lugar só. Então, realmente, essa tendência que falam, é isso, por exemplo, lá, uma roda gigante, não dá para falar que uma roda gigante é um parque temático, é uma roda gigante, é uma atração, gente, é isso. Exatamente, a gente já passou por isso mesmo, inclusive naquela região de Gramado e Canela, infelizmente, tem muitos estabelecimentos lá que ficam colocando o nome de parque temático quando você entra só um negócio para você caminhar ou para você observar, por exemplo, a gente já passou por essa frustração mesmo e infelizmente é triste. É, e não diga o meu negócio, só que tem que chamar do que é. Exato, acho que às vezes você está enganando um pouco as pessoas, quando você falar de parque temático, você entra achando que é um parque quando você chega lá na hora, extra, 13 pessoas enganadas. Não é nada disso. Exatamente, é que nem outra comparação já que é para reclamar essas coisas, eu reclamo também quando a mídia ou assim, quem não é mídia especializada fala assim, ah, o novo parque do Harry Potter na Universal em Orlando. Gente, não é um parque do Harry Potter, é uma área temática do Harry Potter dentro de um parque da Universal. É diferente, por exemplo, do parque do Asterix e Obelix que tem lá na França que é um parque inteiro desse tema, entendeu? Eu queria que tivesse um parque só de Harry Potter inteirinho, pena que a Universal não construiu, mas é mais ou menos isso aí. No nosso último saque a gente comentou sobre aquele Merial Park que é aquele parque aquático em formato de prédio, vamos dizer assim, na vertical, na verdade, com um pouco em volta ali dele. E aí teve esse comentário aqui, ó, happy fun, vocês esqueceram do Aqualocos que é aquático e tem montanhas russas e são duas, na verdade. E isso é verdade, gente, tá vendo como a gente vem e conhece aqui também? O Aqualocos, olha, ele tem duas montanhas russas, barco viking, carro-céu, roda gigante. Então assim, é um parque muito legal que a gente já foi, inclusive, tem vídeo aqui no nosso canal. Tem para mexicano, que eles olham em branco. Sim, tem splat. Só que aí, qual é a diferença dos dois? Por que a gente citou isso? O Aqualocos, ele é um parque aquático e aí tem essa área de parques de diversões bem dividida. Apesar de eles estarem meio juntos, eles têm, digamos assim, uma divisão. São dois parques em um. São dois parques em um. Já esse merial que a gente está comentando lá do Catar, eles colocaram essa montanha russa da Intamin dentro de um parque aquático mesmo. É só essa montanha russa de parque seco. Por isso que a gente fez essa brincadeira que é o único no mundo que faz essa brincadeira, entendeu? Mas assim, gostei do seu comentário, isso aí foi super sensato, foi ótimo, por isso que a gente trouxe ele pra cá. Foi bem lembrado, a gente até foi lá, tinha até esquecido. Tinha esquecido também de citar o Aqualocos. E na semana passada, o Dorney Park, que fica lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, inaugurou uma nova montanha russa fabricada pela B&M e que é a montanha russa Iron Maness. Essa montanha russa que eu vou chamando a atenção por aí, porque as pessoas acabaram relatando que ela não é nada confortável nos padrões dessa fabricante, que é a B&M, que costumava fabricar a montanha russa que eram verdadeiros tapetes. Até mesmo pelos vídeos a gente conseguiu notar que ela tem vários trancos ali no percurso. Esse é o assunto da semana passada e dessa na verdade. É uma dive machine, como se fosse a Shaker, mas com um trajeto diferente. É uma montanha russa super bonita, parece ser super legal, mas nos vídeos, na curva final, parece que ela tem uma lombada que todo mundo faz assim pro lado. É meio chocante, né? No zero de row, o trem passa vibrando lateralmente, dá pra ver vários pontos, inclusive quando está mostrando o rosto das pessoas, que o pessoal vai vibrando quase o caminho inteiro. Só que assim, pra uma B&M, como o Fagin falou, isso é meio absurdo acontecer, porque a B&M é conhecida justamente por fazer montanha russa, gente, que são tapetes. A gente já andou em várias ao redor do mundo, que é um tapete, você não sente nada. Sim, e aí um inscrito nosso acabou até comentando isso. Estava vendo os vídeos POVs dela, e ela chacoalha bastante e dá uns trancos bem atípicos pra uma B&M, como a gente está falando aí dessa fabricante. E é o que mais chamou a atenção da gente mesmo, né? Mesmo a gente sendo cria de montezão e de Fire Reap, que são montanhas russas de intensas que a gente tem por aqui. A gente sabe o que é bom e a gente sabe que também, comparado ali com a B&M, vai ser um tapete na questão dessa comparação com as montanhas russas que a gente tem aqui no Brasil. Só que pelos padrões dessa fabricante, como a gente falou, geralmente era muito tapete. Tem até uma outra montanha russa aqui, que eles também acabaram inaugurando, que era a Nemesis, eu acho, né? É a Nemesis do Alton Tower, que acabou de ser renovada agora, com o mesmo trajeto, basicamente. O pessoal também está citando que ela não é tão lisinha quanto a outra versão que acabou de ser destruída, na verdade. Retiraram, porque deve ter chegado no prazo de validade, vamos dizer assim, montanha russa tem prazo de validade, então aí trocaram todos os trilhos, como a Universal fez também com a Hulk, mas também não veio tão lisinha assim, teve mais uma da Itamachina. A Yukon Stryker também tem um calombinho ali, né? Mas a Yukon Stryker, a sorte dela, que saiu da estação, virou a direita, ela dá um pequeno calombinho, mas é um negócio lombadinha. Assim, bem pequeno, está em baixa velocidade, você nem sente direito. mas é curioso isso aí, a BMW tem que dar uma olhada direito, porque a gente não sabe, nós não somos técnicos pra dizer, mas aí começam as suposições. Tem gente que fala que na verdade na construção pode ter sido algo meio errado ali, não que prejudique a segurança, tá gente, isso não, mas realmente a experiência fica um pouco prejudicada. Isso é uma questão de conforto mesmo. Ou até na construção do trilho, na fabricação do trilho, lá na fábrica de aço, vamos chamar assim. Sim, aí só pega mesmo na qualidade, no histórico que a empresa tem, no legado que ela tem, de ter montanha as russas tão confortáveis assim, aí começa a vir vários com defeitos, é por isso que a gente acaba estranhando. Mas foi engraçado. Defeitos entre muitas aspas, né? Mas foi engraçado, virou até meme, isso aí tá todo mundo comentando. Sim. Gente, agora a gente vai ter que fazer um pedido e uma reclamação de vocês, na verdade, não vamos generalizar, mas a grande maioria, porque assim, gente, a gente sabe das dificuldades do Brasil, de trazer coisas novas e que a gente espera coisas novas há muito tempo, mas assim, não é porque uma atração vai fechar lá fora que a gente precisa comprar qualquer atração que fechar não, viu, gente? Porque às vezes a gente pode trazer bomba pra cá e ser mais dor de cabeça do que a felicidade. A gente tem visto muito aí nas redes sociais, toda vez que aparece alguma atração, até atração bem ruim mesmo, que acaba sendo fechada lá fora, a galera vai todo mundo marcando, Roupihari, marcando Beto Carrero, marcam até o Ale Costa hoje em dia da Jopro Show. A gente entende até a frustração, a frustração não, a empolgação, isso. Ansiedade e empolgação das pessoas aí, que às vezes não conhecem muito bem dessas atrações, mas nem tudo que tava sendo vendido ou fechado lá fora é bom pro nosso país, entendeu? Tem muita montanha-russa problemática, tem muita atração que não valeria a pena pra cá. A gente tem histórico aí de atrações usadas que vieram pra cá e fizeram bastante sucesso, deram certo também, a gente precisa ter calma e receber atrações novas acho que é melhor. Exato, eu também acho. A gente quer novidade por aqui, por exemplo, marcaram até, começaram a marcar o pessoal quando a gente postou sobre o fechamento da Rocket no Universal, que é um humor, tá gente? Não tem nada confirmado ali do Universal de Orlando, sendo que na verdade essa montanha-russa pra Universal ela é uma bomba de manutenção, na verdade ela sempre dá problema, melhorou muito nos últimos anos, mas assim, ela sempre foi muito problemática, fora que ela é gigante, quando começou a ser construída também deu muito problema, é um trajeto personalizado e vamos confessar que assim, eu gostei dela quando eu fui, sim, gostei, tem o vídeo comprovando aqui, mas eu falei, inclusive, que ela tem uma força G nos pontos ali muito descomunal, que deixa até a gente com dor de cabeça, Velocicoster, as outras que saíram agora são muito melhores e tem que lembrar, o que a Universal faz quando fecha uma montanha-russa? eles não vendem pra parque nenhum, gente, eles vão lá e picotam a montanha-russa mesmo, mete o trator lá pra desabar a montanha-russa inteira e é isso que acontece, eu lembro até que na época da montanha-russa Dwelling Dragons? Dwelling Dragons ou Dragon Challenge? Agora me deu... Acho que foi. Acho que era Dragon Challenge, depois virou Dwelling Dragons. Tô confundindo os nomes agora, mas enfim, nessa época aí da montanha-russa, a montanha-russa começou, eu lembro que a gente noticiou, era sei lá, 2018, não lembro o ano especificamente. Não, antes até, a gente não tinha nem rep fãs. Não tinha rep fãs, tinha subiu, tinha porque eu tô lembrando, tô vendo o meu pensamento aqui, porque aconteceu um fato aí, que eu lembro que apareceu uma pessoa bem arrogante lá no Facebook, falando que a gente não sabia de nada, que essa montanha-russa seria desmontada pela Universal, gente, não deu três dias, a montanha-russa tava lá com várias fotos e vídeos dela sendo picotada mesmo, indo direto pro lixo porque é uma decisão da Universal, entendo que eles não querem que essa montanha-russa vá pra nenhum outro parque. Exato, exato, e nem vale a pena às vezes sabichões, vou trazer alguns sabichões pra cá no próximo saque pra gente reclamar, porque tem gente que fala assim, não, porque é isso, porque é aquilo, e acha que sabe de tudo. Essa semana também, o menino excluído. Nossa, tinha um, pena que a gente não se relacionou. Nossa, mas eu vou fazer isso. A gente não pode expor as pessoas, às vezes aparece, e é diferente. Expor não, mas falar aqui o comentário dela, se achando e depois quebrando a cara, a gente pode, porque eu gosto é disso. porque acontece mesmo, gente, por exemplo, a gente não sabe de tudo também, mas quando a gente traz uma informação pra vocês, a gente pesquisa antes da informação pra saber o que tá falando. Se a gente tem certeza, a gente tem certeza, se a gente acha ou acredita, a gente deixa aqui, claro, que a gente talvez não saiba da atração, enfim. Quer uma clássica? Que nem do Quilimanjaro e do... Meu Deus, a minha cabeça hoje não tá funcionando, do Insano do Beach Park. Todo mundo fala assim, ah, não, o mais alto do mundo é do Insano, do Beach Park, blá, blá, blá. Aí a gente fala, não, é o Quilimanjaro, a pessoa teima, gente, depois a gente vai lá, tem que mostrar o Guinness Book, e hoje pra essa pessoa ficar sabendo, na verdade tem até mais alto agora, que é por exemplo, esse parque aquático que a gente citou aqui. Mas enfim, chega de reclamadíssimo, é só pra vocês entenderem. É pra desabafar, né? É pra desabafar, hoje a gente tá desabafando. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. E o próximo aqui do nosso saque, é uma reclamação sobre a Vurang do Rupi Hari, uma pessoa comentou assim, na verdade sobre pessoas que vão na Vurang do Rupi Hari, mas essa pessoa comentou isso, gostava mais antes, quando as pessoas não ligavam a lanterna do celular lá dentro, a galera não sabe aproveitar. Gente, isso é uma verdade mesmo, que a montanha-russa Vuranga é uma montanha-russa completamente no escuro, tem algumas frestinhas lá dentro que acabam não atrapalhando a experiência ali. Mas o legal da montanha-russa é você ir no escuro, você ficar perdido ali dentro. E tem acontecido muito das pessoas entrarem lá dentro da montanha-russa, dentro do trajeto, acaba filmando com flashzão ali, que não pega nada. Você vai pegar sua cadeira ali com o flash aceso, mas acaba atrapalhando a experiência das outras pessoas, né? É, não sei por que fazer isso, porque se você quer tirar foto tipo dos trilhos, não vai aparecer nada porque o celular não tem essa capacidade. Se é pra tirar foto de você, você vai tirar foto num fundo escuro, que o trem da Vuranga, pelo menos os bancos são cinzas escuro, não vai aparecer nada, vai ficar uma foto feia, só vai irritar as outras pessoas. Então, hoje em dia, a galera não sabe aproveitar muito a vida sem ficar tirando foto de tudo e fazer vídeo de tudo. Por exemplo... Você trabalha com isso? Você faz isso? Não. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Eu faço isso, é diferente do trabalho, mas na Vuranga a gente não fica filmando no escuro. A gente está feia quando ela sai pra fora. Eu vou começar a reclamar com você aqui. Tirando foto, filmando tudo, você vai voltar a gente. Eu ia fazer isso. Mas, enfim, as pessoas têm que saber um pouco diferenciar os momentos. É que nem no cinema e ficar tirando foto ou pegar o celular e ficar radamizada. Sem todo o meu radamizado. Nossa, eu xingo, gente. Tapa na cara. Eu teve vez que eu chamei, na verdade, seguras para tirar o povo. Eu estava lá de prova. Ótio. Não dá, amor de Deus. Mas, enfim, quando eu for em Navuranga, gente, não fiquem pegando o celular, deixem a guardadinha, vocês não vão conseguir filmar absolutamente nada. É isso. Então, para encerrar o nosso saque aqui, a gente vai reclamar de uma fic que muitos de vocês criaram. A gente foi lá mês passado na inauguração da Speed 64, que era a antiga Speed 64? Que era a antiga Speed, na verdade. Ah, gente, me deu branco. Deixa eu ver a cabeça hoje. O Alisson é a minha memória. Ele é a minha enciclopédia. Eu não lembro de nada. Não lembro de nome de nada. Eu esqueço o nome das atrações do Opiário direto. Tá difícil. Não, era Speed, sim. Antes era Billy Billy, antes era Baja Ratari, agora eu não estou lembrando. Mas, enfim, me perdoem. Aí eu já vou reclamar da minha memória. E aí, o que acontece? Lá na tematização, que ficou muito bonita, foi o sinal, o Opiário arrasou. Tem ali um cartaz que está escrito Air Camp, uma placa, e aí indica para o lado esquerdo. Como se estivesse mostrando ali que para o lado esquerdo teria esse voo, vamos dizer assim. Aí pronto. Aí o povo começou a falar que é uma futura nova atração meio que de avião, como se fosse um Star Flyer, um Giant Swing, qualquer atração aí que tenha voo. E aí, gente, a gente ficou falando, meu Deus do céu, eu sei que o povo, que o Opiário às vezes eles colocam uns easter eggs ali, mas acho que... É, tem caprichado no marketing do parque. Exato, sim. O Opiário está de parabéns. Só que o povo esquece que eles apontam para a esquerda e se você seguir aquele caminho, vai dar onde, gente? Radicali. Radicali, por exemplo. É bem óbvio isso, entendeu? Que ele já é ali um simulador de voo do parque. Ainda a tematização de Alibaba não chegou até ele. Então, provavelmente, no futuro, quando ele chegar nessa etapa de renovação, é ele que vai ser o Air Camp, se eu estiver falando certo aqui. Air Camp em Ropeixe. E também aponta, gente, mais ou menos para onde existe o aeroporto. Eu ia falar de navegantes. Meu Deus, eu sou realmente... Campinas, Viracopos. Viracopos. Isso eu lembrei. O aeroporto de Viracopos, mais ou menos para aquela região. Então, é essa outra possibilidade. A gente não acha que ainda seja para novas atrações que o Opiário vai trazer no futuro. Eu acho que, na verdade, se o Opiário trazer brinquedos novos, eu não acho que fique em Alibaba agora. Tem vários outros locais no parque ali que eles podem aproveitar mais, né? Claro que o Opiário está indo bem, né? As pessoas criando várias fics aí com a temática que o pessoal tem colocado lá no parque. Inclusive, parabéns. A montanha-russa ficou muito bonita. Já vou reclamar também de várias pessoas. Essa é uma recomendação clássica. Eu já nem ligo mais, mas é sempre tipo, ai, ficou feio, ai, não ficou legal. E quando chega lá, aí fala, nossa, tem que ficar legal. Porque ficam julgando sem saber. Tem que saber, Felipe. Calma, calma. Nossa, eu vejo direto isso. Nossa, eu vejo direto. A gente reclama que não foi lá no parque ver e que nunca andou no brinquedo e fala que é ruim. A gente deu uma raiva disso. A vontade de pegar a pessoa e falar assim, vai, filho. Pelo amor de Deus. Tem que viver o negócio primeiro, entendeu? Tem que viver. Mas, gente, nessa casa, dessa FIC, eu quero estar errado. Eu quero poder, no futuro, voltar aqui para esse vídeo e falar assim, nós estávamos errado, chegou um giant frisbee no Hopi Rari, chegou um aviãozinho, o Aerotower, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas agora, comenta aí, vocês acham que é FIC ou não? Eu acho que é FIC e não tem nada a ver com a futura aplicação do Hopi Rari por enquanto. Acho que tem a ver com a área ali mesmo que ela está, enfim. Bom, então essa foi mais uma edição aqui do nosso saque. Lembrando que a gente precisa sempre da ajuda de vocês aí. Se virem algum comentário curioso, fiquem atentos também que às vezes o seu comentário pode aparecer aqui no próximo vídeo. A gente vai estar sempre de olho nas nossas redes, nas redes dos parques também para trazer várias pérolas para cá. Exatamente, gente. Então curta esse vídeo, compartilha com seus amigos aí. A gente espera que vocês tenham gostado e rido bastante com a gente. Não deixem de comentar, tá gente? A gente adora comentar e conversar com vocês a partir aqui dos comentários. Eu falei comentário, 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 mas tá valendo. Tá com sono. Tá meio tarde agora nessa educação. A gente tá gravando hoje aqui 11h30 da noite. Então a mente já tá parando. Mas é isso, gente. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se você quiser tornar um membro e se tornar um patrocinador do nosso canal, é só você clicar aqui embaixo se tornar um membro, tá bom? E seu nome vai aparecer por aqui. Então, beijão pra vocês, gente. Beijo pra todo mundo. Tchau.